No livro dos Espíritos, Kardec fala a respeito da escala dos Espíritos. E essa escala dos Espíritos está ali para nós nos dirigirmos de forma segura a respeito da natureza dos Espíritos, de nós Espíritos, da nossa natureza, e do sentimento e da ação que nós exercemos. E, claro, no mundo de provas e expiações, aqui só há dois. Perseguido e perseguido. Obsessão e obsidiável. Não tem outro. No mundo de provas e expiações, a bondade aqui é muito rara. É muito rara. E Espíritos também equilibrados aqui é muito raro, porque vale lembrar que nós ainda estamos muito próximos da animalidade. Eu sempre disse isso aqui, desde o início que eu comecei a fazer palestra. Não é pelo fato de comermos com o garfo e andarmos com os pés calçados, que nós somos civilizados. Isso não é civilização. Nós estamos um pouco, evoluímos um pouco, mas civilizados não, porque o caráter da civilização é outro. E o que impera na sociedade que nós vivemos é a animalidade. É a irracionalidade. Eu não estou falando aqui besteira, não. Basta que cada um faça a análise da sociedade que vive. Então, o homem está sempre buscando estudar tudo que está relacionado ao corpo. Tudo. Ele estuda tudo que dê lucro e que esteja relacionado ao corpo. Agora, o estudo relacionado a ele não busca. E aí é que está o problema. Quanto mais o homem preso às leis físicas, mais sofrido ele ficará. Mais sofrimento ele irá adquirir e não saberá lidar com esse sofrimento. Porque tudo tem sua consequência. Tudo. O mal ou as mais direções que nós tomamos, né? Porque nós é que decidimos, nós fazemos as nossas escolhas. E com essas escolhas, a gente traz tudo o que pertence a ela. Não foge nada. Fica tudo a ver. E essas escolhas que nós fazemos, elas vão ser, se assim quisermos, frutífera ou não. Aí que está também a questão da evolução. Por que vemos espíritos ignorantes com espíritos esclarecidos? Aí se pergunta, mas não nasceu da barriga do pai e da mãe? Por que nasceu sabido? E por que sendo tão sabido, como a gente vê, né? Fala. Tem pais e irmãs ignorantes. Porque a ignorância, ela tem dois aspectos. Tem o ignorante analfabeto, que ele desconhece, né? O ensino fundamental para a sua diretriz física. E tem o ignorante instruído. Porque ele é ignorante a respeito de muitas coisas. Então, ele não sabe, ele ignora, ele não escutou. Ele tem, ele estudou certos aspectos. Mas ele é ignorante em muitos outros. Então, são dois aspectos de ignorância. Muita gente se ofende quando, às vezes, a gente diz assim, você é ignorante a respeito disso. Então, ele acha que aquilo é uma função. Mas não, ele é ignorante mesmo, porque ele não conhece, ele não escutou, ele não buscou. Ele não sabe nada. Ele não tem diretriz. Ele não sabe como desenvolver aquela ideia. Então, ele é ignorante. Nós somos ignorantes. Né? Em vários outros aspectos. E aí, o que é que acontece? Pelo fato do homem ter buscado só informações a respeito do corpo, porque não se teme a gente. A gente, desde o da ciência física, a gente não vê estudo nenhum a respeito da vida pós-morte. Estudo sério, estudo que prova, estudo que traga para as escolas, para as universidades, a respeito do ser imortal. Só se fala da vida. A vida sempre existirá. Tudo que existe tem vida. Agora, a existência é diferente. Porque a existência dá ao Espírito a responsabilidade que ele acha que só tem quanto à vida. É por isso que há aquele conjunto de proteção social. social, assim, eu nasci, cresci, tenho que estudar, me formar, parir se for mulher, me casar, porque é obrigação, né? Trabalhar e fim de papo. É uma diretriz que, se você parar para pensar, observar, criou-se uma coraça. O homem só sabe disso. Eu preciso estudar para me formar, para ser alguém, para ter uma profissão. É só isso. E essa limitação, ele leva a pós-morte. Ele não sai disso. É uma ideia, é, é, como é que se diz? É uma ideia que ele coloca enquanto está reencarnado e desencarnado ele ainda está com a mesma ideia. Não mudou nada. Não mudou nada. Porque quem tem que mudar é ele. Não é a lei. Nós somos dirigidos por leis. E essas leis, nós temos que buscar saber como elas nos dirigem. Caso contrário, nós ficamos refém de nós mesmos. Porque a ignorância é fruto de nós mesmos. Porque tudo está aí. Não existe, assim, eu estava, eu passei por um local e aí tinha uma foto com duas crianças, dois bebês. E eles acham interessante aquilo. E eles, a foto mostrava que eles estavam com um pequeno livro onde tinha figuras. Um estava segurando, né, com um olhão assim e o outro também voltado para o mesmo interesse que o outro estava voltando para o livro. E aí aquilo me despertou, assim, um certo raciocínio. A ignorância, ela é fruto do desenvolvimento, né, da falta do desenvolvimento que ainda não temos. Deus nos criou simples e ignorante. Deus não nos criou, perfeito. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós somos ignorantes. Agora, ao longo das nossas reencarnações, a gente vai adquirindo experiências. Desenvolvido intelecto, biológico e moral. A gente tem que desenvolver. É por isso que a reencarnação existe. Nós desenvolvemos em todos os aspectos. Mas aí diz assim, eu não entendo nada e é por isso que eu não faço atenção em nada. Mera engano. Você não presta atenção porque isso não me interessa. Olha a questão das crianças. Porque quando nos interessa, entendendo ou não, a gente passa a observar pequenos, pequenas informações. Mesmo quando não temos, não sabemos ler, vamos ser mais grosseiros. Não sabemos ler, não entendemos, mas muitos aspectos criam em nós o interesse. Então, a questão não é porque nós não entendemos, é porque a gente não se interessou. Não mexeu com o nosso interesse. Quando mexe com o nosso interesse, a gente aí cria os dois no olho grande, dos dois, das duas crianças, que significa interesse, aí sim. É aí que está. Nessa questão também, a gente traz a questão educacional. Por que vemos professores se acabarem na sala de aula? Porque é uma profissão arduada. Porque você lida com várias mentes e você sai dali exaurido, sem dar muito fruto. Sabe por quê? Porque as instituições educacionais, por não ter, não querer, admitir a vida pós-morte, ela junta espíritos de várias evoluções. E é por isso que a gente vê uns mais interessados, outros menos interessados. Uns mais perturbados do que outros. Um mais destontado do que outro. Um mais desenvolvido, interessado, que analisa a questão, sabe onde é que está a resposta? Na vida pós-morte. É a única que explica o porquê das diferenças entre nós. Porque ela não trata do corpo, ela trata do espírito. E o espírito, quanto mais interessado, mais lhe procura. Há uma questão que diz assim, o homem tem que raciocinar. Ele raciocinando, ele compreende, nem sempre. Sabe por quê? Porque muitos que sofrem estão sentindo a dor. Muitas das vezes ele raciocina, mas ele não quer mudar. Porque ele ainda não sente a necessidade de mudar. O homem tem dois fatores a dirigir, o pensar e o sentir. Muitas das vezes ele pensa, mas ele não sente. Por que vemos na nossa sociedade pessoas tão instruídas, ou muitos são acadêmicos, e são tão frios no seu modo de agir? Por que a informação que ele trouxe, vinculada à instrução, não transformou o seu sentimento? Porque é necessário que se sentir o que nós falamos. É necessário que passe pelas nossas entranhas aquela questão do sentimento. Aí que a gente também traz, quando muitas mulheres dizem assim, você não é mãe, será que é por esse caminho? Porque se fosse só pelo caminho de ser mãe, que as nossas fibras, vamos dizer assim, sentimental, de querer cuidar, de querer amparar, os animais não sentiam. e são seres irracionais. Não é verdade? Então a coisa não parte de ser mãe, de parir, mas parte de sentir, de evoluir, de buscar, de compreender, aí sim. E não só da ação, porque a ação em si não é nada. A ação em si não é nada. quantos estão aí, né, trabalhando, dizendo que está cuidando do social e levando o outro à decadência? Quantos estão? E no entanto, estão raciocinando. o homem, é, diz que aprendeu a raciocinar, nós dizemos que nós aprendemos a raciocinar. Será? Quando nós ainda não conseguimos nem controlar os nossos sentimentos. É isso que a doutrina espírita traz ao homem. A questão da evolução do homem. Enquanto o homem não compreender que cada um de nós temos uma evolução, e cada um tem que estar no seu lugar certo, a exemplo disso, são os meios educacionais, vai ter essa paderna. Aí sabe quem é o culpado? O professor. O professor mal sabe conduzir a sua própria vida. É verdade. Porque ele saiu também de um ensino, onde ele estava em meio a muitos. Em meio a muitos. Ele se tornou educador, por vocação, e não por compreensão. Porque se ele compreendesse, essa questão da evolução do ser, ele pondaria, a forma como muitos tratam em obrigar, muitas das vezes obrigar, o aluno a fazer o que ele não sabe, o que ele não compreende, o que ele não entende, porque ele não entende mesmo. Muitos de nós ainda estamos na infância. Ainda estamos ainda a engatear. Não conseguimos ainda associar as ideias de forma equilibrada. Fruto dos nossos desmãos morais. Vocês vão encontrar essa informação, assim mais precisa, é no livro de Pestalozzi. Como Pestalozzi tratava os seus alunos. Ele não dava didática a nível de escrita. A didática de Pestalozzi era o conhecimento do potencial de cada aluno. Mas quem quer se preocupar com isso aqui? O Brasil? Oxi! Oxi! Tem pessoas que tem uma certa... pensamento assim. Ele não gosta do Espiritismo. O Espiritismo para ele é maluquice. Tudo que o Espiritismo fala é contra os ideais, como muitos mandam, né? Seus vídeos dizendo que a gente tem... Estamos aqui emitindo nossas opiniões. Que seja. Pelo menos estamos mostrando que estamos raciocinando. Quando nós emitimos nossas opiniões, minha gente, a gente está mostrando que estamos sendo racionais. Isso é fato. Agora, está emitindo suas opiniões, está querendo que seja assim. Nós não estamos querendo nada. Primeiro que o Espiritismo, ele não diz tal ou tal coisa a respeito de tal coisa. Ele não tem opinião isolada. O Espiritismo não tem. O Espiritismo tem princípios que nos norteiam para as diversas questões. É diferente. Agora, o Espiritismo não trata de questões isoladas, como muitos acham. A política, a economia, não. A família, isso não. É por isso que quando tem lá psicologia segundo o Espiritismo. Espiritismo não trata de psicologia. Espiritismo tem princípios que nos norteiam para buscarmos nele a informação que nos dê o respaldo mais apurado das questões. Então, é por isso que isso não é Espiritismo. Porque Espiritismo não explica sobre psicologia. Ele não está nessa questão isolada da psicologia. Ele não adentra nisso. Agora, os seus princípios nos norteiam para a gente saber nos conduzir de forma equilibrada, tendo respaldos inteligentes para nos conduzir, para mostrarmos que somos racionais. É nessa questão que Carlos Bernardo fala que Espiritismo não é para ignorante. porque ele nos leva à reflexão com os seus princípios. E aí é que está a questão. Quando o homem não quer admitir esses princípios, aí ele vai para o estado de entorpecimento, que é aquele de se achar puro, santo, perfeito, né? Que ele tem que ter tudo, que Deus está sendo injusto, e aí leva para a questão mística. Tudo nele é santo. É aquela palavra tranquila, é aquela coisa, aquele comportamento mais débil do que tranquilo. Aí os pesquisadores perguntam, é isso que é moral? É isso que eleva o homem à forma de falar, aquele comportamento não é assim, vamos ter o cara de mim, né? E que meu irmão, Jesus vai transformar a vida dele. Jesus não veio para a humanidade, veio para aquele povo hebreu. Jesus não veio para a humanidade, tanto assim que ele nasceu em determinado local, viveu por muitos anos naquele local, foi com aquele povo que ele viveu. agora os seus princípios, agora, Jesus não escreveu nada. Agora, o exemplo que ele deixou, que os Espíritos trazem como princípio, também, aí sim, mas Jesus não escreveu nada. Os apóstolos o endeusaram, mostrando certas informações que sofreu ao longo do tempo, tanta alteração que a gente não sabe aonde está a verdade. Então, a doutrina espírita, ela dá um certo respaldo a nível de Jesus no que consiste aos seus ensinamentos. princípios, como ele, como, assim, um exemplo de um Espírito evoluído que pisou na terra, está lá no livro, o livro dos Espíritos, um exemplo de um Espírito que traz uma diretriz superior e que soube se dar com bruto com esses princípios. É nisso que a Espiritismo gosta e não o que está lá em Mateus e Lucas, né, trazendo por eles, que fica em cima do muro. A gente não pode, até que ponto a gente pode acreditar, até que ponto. É a mesma coisa de Moisés. Tem um programa, ele é um programa até internacional, que ele faz uma análise de Moisés. Onde ele diz, eles são vários pesquisadores, onde ele mostra Moisés como um 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 general. Guerras antes de Cristo. Né? guerras antes de Cristo. Moisés. É, e tem vários outros. E ele retrata Moisés como um general, que arquitetava toda a sua, o seu ataque antes de se dar com aquele povo bruto. E aquele povo que viveira, que muitos relatam aí que eram escravos, eles não eram escravos. Havia trocas pelo trabalho deles, e eles também sabiam lidar com a questão da guerra. Então, eles não mostram lá que Moisés era o escolhido de Deus, não. Ele mostra ele como um general que sabia lidar muito bem estruturar a guerra para ter aquele pandemônio que se chamava escrituras. Né? Então, o que é isso? Isso mostra que ao longo do tempo o homem busca informações a respeito dele, das suas lanças, de sua origem, ou ele tende a cada vez mais ficar desequilibrado? Porque o maior desequilíbrio que nós já criamos para nós é negar o Espírito. Porque quando se nega o Espírito, você nega você mesmo. Primeiro, que temos que ter a consciência do seguinte, eu não posso só acreditar que existe Espírito, eu tenho que me ver Espírito, porque eu me vendo Espírito, eu abro um leque de entendimento para as questões dos princípios da imortalidade da alma. Mas quando eu creio que existe Espírito, é muito minha gente. Os povos mais antigos da Terra acreditavam que existiam Espíritos. Muitos deles também tinham a sua diretriz segura que ele era Espírito. Então, é essa a importância maior. Você se vê como Espírito, porque ao ter essa concepção, você não vai ter mais a mente tolida para os princípios, para os fenômenos que acontecem com você, porque nós somos esse laboratório. Os fenômenos acontecem conosco e a gente não dá importância. A gente não dá importância, porque criamos para nós um Deus que mata, um Deus que absorve e do outro lado criamos um ser que nos atormenta chamado demônio e que está a todo tempo guerrilhando com esse o que tem a ver com a briga de Deus com quem quer que seja? Se é que Deus anda brigando com quem? O que tem a ver com isso? É a mesma coisa dessa questão que colocam aí, estou aqui para consertar os meus não estou aqui para consertar nada. O que eu fiz está feito e daí? Eu não vou consertar nada, porque não tem conserto. O que tem é agora a conscientização de não mais fazer, é diferente. Mas essa história de karma, essa historinha de que diabo de karma que eu tenho? Eu vou consertar o que? Como é que eu vou consertar uma coisa que eu já fiz, que já aconteceu, que já passou? Hein? Isso é maluquice, isso não existe. Aí fica essas ideias vindas desses romances, né? De karma, alma de alma gêmea, essas bobagens, ó, criando paranoia na cabeça de quem quer, que não quer estudar Kardec, que não quer ouvir os conselhos de espíritos mais esclarecidos, né? Porque é aquela história de Sócrates, Platão, em que as pessoas trazem a filosofia desses grandes mestres para uma filosofia medíocre. Quando Platão, Sócrates e tantos outros falavam sempre da imortalidade da alma, falavam sempre do espírito, o meu demo, que na explicação grego, na tradução grega, é espírito, né? O demo para os gregos era espírito. Aí trazem toda a informação desses grandes filósofos, ainda mal compreendidos, para o cotidiano medíocre da filosofia. tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto